Bom gente, vamos ao início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist Coisas da Psicologia, onde tratando-se dessa playlist a gente vem aí conversando sobre a terapia cognitivo-comportamental e aí se você quiser ter uma visão mais holística, mais abrangente com relação à terapia cognitivo-comportamental eu sugiro que você entre no canal, procure a playlist de título Coisas da Psicologia e assistam os vídeos anteriores a esse onde eu também venho trazer considerações bem importantes, bem pertinentes para o entendimento da terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem orientada para o presente ou seja, ela foca no presente é uma terapia direcionada, voltada para a resolução dos problemas atuais e aí o psicólogo, ele irá intervir de modo que haja uma modificação dos pensamentos de modo que haja uma modificação dos comportamentos disfuncionais e aí o que é que são esses pensamentos disfuncionais na visão da terapia cognitivo-comportamental são aqueles pensamentos que são automáticos que são pensamentos que aparecem rapidamente em uma determinada situação e não passam aí por uma racionalidade e geralmente estão associados, estão relacionados com uma lógica defeituosa ou seja, estão aí relacionados com erros cognitivos e acaba provocando um mal-estar acaba provocando um desprazer do indivíduo para consigo mesmo então, essas cognições distorcidas elas vão resultar em comportamentos também disfuncionais em comportamentos desajustados e que causam sofrimento psíquico então, o terapeuta, ele atua sobre as cognições com o objetivo de alterar as emoções com o objetivo de alterar os comportamentos que acompanham o indivíduo Beck, que é um psiquiatra norte-americano e é o professor emérito do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Pensilvana ele foi quem primariamente observou a existência de três principais áreas de distorção cognitiva na depressão e aí, essas áreas essas três principais áreas de distorção cognitiva é chamada de tria de cognitiva que trata-se da visão negativa de si mesmo visão negativa da vida e do ambiente e visão negativa para o futuro daí Beck, ele propôs o uso de estratégias para corrigir essas distorções e essas estratégias se revelaram aí efetivas daí, posteriormente a terapia cognitivo-comportamental ela foi estendida para diversos outros transtornos o terapeuta ele é ativo no processo e a terapia vem a ser aí tem como base ela é pilarizada na colaboração mútua onde o psicólogo ele vai oferecer ele vai fornecer as técnicas e o cliente ele vai executar as tarefas então, as sessões elas são ordenadas de acordo com as prioridades do cliente e os resultados nessa abordagem costumam ser rápidos a teoria cognitiva ela é vista como pertencente às teorias construtivistas eu falei um pouco da teoria cognitiva da abordagem cognitiva em vídeos anteriores e aí essa teoria que é uma das integrantes da terapia cognitivo-comportamental ela é vista como pertencente as teorias construtivistas o que é que é o construtivismo é a ideia de que nada está pronto nada está acabado e o conhecimento ele não é dado em nenhuma instância ele não é dado como algo terminado ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico pela interação do indivíduo com o meio social com o mundo das relações sociais e aí esse indivíduo ele vai se constituir por força de sua ação e não por qualquer dotação prévia não vem aí a ser constituído de forma totalizante a partir de uma bagagem hereditária não vem se constituir de forma totalizante a partir do meio mas a partir de todo um conjunto de tal modo que podemos afirmar que antes da ação não há um psiquismo nem consciência e muito menos pensamento né então a teoria cognitiva ela vê o homem como um ser que se constrói como um ser que atribui significados aos fatos e por isso ele que constrói sua própria realidade porque ele é extremamente ativo na sua existência ele que atribui significados sobre os fatos e portanto ele é que se constrói na sua própria realidade isso é o construtivismo então a forma com a qual o mesmo interpreta seu mundo determinará a maneira com a qual ele irá se comportar certo e aí por isso a terapia cognitivo comportamental ela tem um foco muito grande nas emoções ela tem um foco muito grande num comportamento frente às diversas situações ela tem um foco muito grande nas cognições né que visa aí o que é que são as cognições já falei isso antes é a memória percepção juízo enfim é como que esse indivíduo absorve as informações do meio como que ele vivencia e experiencia o mundo frente as mais diversas situações né como que ele representa como que ele constrói a partir dessas situações as representações de mundo e aí o psicólogo ele vai se ater a falhas nessas cognições para que assim essas emoções possam ser trabalhadas e assim esse indivíduo ele possa viver de forma mais tolerante de forma que ele não venha aí a ser acometido por um desprazer levando a um sofrimento psíquico gritante certo bom gente então eu vou me ater aqui para não saturar o vídeo de informações a gente ainda continua a falar dessa temática nas próximas sessões né referente a essa playlist certo se ficou alguma dúvida o meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo você pode mandar a tua dúvida e aí eu vou trazer para dentro da playlist Carla responde tá bom eu só peço que vocês tenham um pouco de paciência porque a minha caixa de entrada ela está com excesso de e-mails então eu vou acessando os e-mails aos pouquinhos por ordem de chegada não passo ninguém na frente de ninguém então posso acertar que demore um pouco até que eu venha atender ao seu e-mail tá bom e na descrição do vídeo também vai estar o link do meu canal secundário canal novo abri agora pouco que é o só psicanálise onde lá eu abordo temáticas dentro do âmbito da psicanálise quem tem interesse por essa abordagem né fique à vontade para conhecer lá e se inscrever lá também tá bom então é isso gente obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação